Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E nesse vídeo eu quero falar, olhar aqui com vocês e perguntar O Playstation 5 Pro cumpriu o que ele prometeu? O Playstation 5 Pro prometeu imagens mais nítidas e prometeu rodar os jogos a 4K 30fps Que inicialmente dava a entender que a gente só teria um modo Mas isso já mudou, alguns jogos possuem mais de um modo que ainda rodam a 30fps Que é o caso do All Awake, mas com o Ray Trace, o Homem-Aranha faz a mesma coisa Mas no geral a gente vai ver aqui alguns jogos e eu quero ver se eles cumpriram o que prometeram Por que a gente fez esses dias? Esses dias a gente analisou, olhou os jogos que não tinha um patch de atualização para o Pro O Black Mythil Kong, por exemplo, teve algumas melhorias de FPS Mas ele não teve necessariamente um patch para o Playstation 5 Pro A mesma coisa foi para o Other Ring que a gente viu como estava rodando Entretanto, agora a gente vai ver alguns jogos que tiveram e já receberam essa atualização de enhanced De melhorias para o Pro E agora a gente vai ver se eles conseguem ficar constantes em 60fps Eles caem, mudou algumas imagens Mas vamos focar mais no FPS aqui nesse vídeo Então antes de a gente começar, deixa aquele seu like, se inscreve no canal E vamos embora para o vídeo Bem, vamos começar a analisar aqui com o Alan Wake A gente já tem aqui em uma das imagens, o jogo aí no caso do reflexo do Ray Tracing Comparações no modo, aqui ele compara com o Xbox Compara com o Playstation 5, PC e o Pro A gente consegue ver os reflexos entre o Playstation 5 e o Pro no modo qualidade O modo qualidade do Alan Wake, ele não roda a 60fps Ele prioriza o Ray Tracing, trocando isso por 30fps Do PC um Ray Tracing levemente mais bonito, não é nem levemente, é mais bonito Mas a gente tem um Ray Tracing aí bem maior, bem mais visível Que o modo qualidade do Playstation 5 A gente consegue ver que há algumas diferenças Já no modo Performance, por exemplo, já não tem esse Ray Tracing ativo Então ele fica basicamente a mesma coisa e dá uma diferença de um para o outro O modo Performance do Pro é o 4K a 60fps, só para deixar claro Aqui a gente tem o jogo rodando no modo qualidade Que é o modo com Ray Tracing, que eu falei para vocês Então ele roda 30fps no Pro, porque eles priorizam o Ray Tracing E ele faz isso aqui e ele fica estável nos 30fps Em relação ao modo qualidade do Playstation 5 Que não tem Ray Tracing, mas prioriza a resolução A troco do FPS Então a gente tem aí rodando ligeiramente bem Mais uma coisa que me chama a atenção no Alan Wake é em alguns momentos Principalmente no momento da floresta Aqui no momento da floresta, no modo qualidade, ele funciona bem ali, estável Entretanto, já na floresta, aqui no modo Performance Ele não fica nos 60fps Ele chega a cair em alguns momentos, como a gente consegue perceber aqui O jogo vai de 60fps, ele cai para 52, 53 Perde quase uns 10fps Aí, está de FPS nesse modo, em alguns modos da floresta Aqui caiu para 51, então ele não consegue manter 100% 60fps O que é curioso, porque no Playstation 5 Ele mantém esse 60fps melhor Que é a versão do Pro, do Playstation 5 tem uma resolução menor Mas o Pro tem mais rádio, então era para ficar mais constante E a gente vê que há uma certa oscilação Uma oscilação extremamente baixa Mas é uma diferença de 10fps Era para ficar constante esse número aí Então a gente consegue ver que ele não roda muito bem Em algumas partes do Alan Wake 2 Outra coisa aqui interessante, que eu estou vendo aqui São em relação às sombras Deixa eu até colocar meu webcam aqui para baixo para vocês verem Mas olha a diferença de sombras Tanto do Pro no modo qualidade, que é o melhor modo E do PC, mano O PC dá um show em questão de sombra É muito superior nesse quesito Só não sei qual hardware ele está utilizando E quais configurações de PC Mas bem superiores mesmo Demon's Souls Demon's Souls a gente consegue ver aqui Que ele não tem um modo ray tracing Como o caso do Alan Wake Então ele só tem o modo Pro Aqui o modo Pro Ele vai rodar a 4K 60fps Aqui em relação a visual Eu não notei tanta diferença Do performance é um pouquinho mais embaçado Mas a gente vê que do performance para o modo qualidade do base Já dá uma diferença E do Pro não é uma grande diferença Assim de ambos os jogos Claro a diferença aqui em relação ao FPS Em relação aos cenários também Do PlayStation 5 base do Pro O Pro não muda muita coisa aqui Não noto muita diferença Fica um pouco mais nítido a planta e o chão Aqui se você for ver O performance fica mais embaçado E aqui fica levemente mais nítido o chão Mas é aquilo Aquele caso da lupa Que mudou um negocinho de nada Onde dá para ver uma pequena diferença Que também seria Sei lá Meio que utilizando uma lupa É aqui Aqui a gente consegue ver que no Pro Ficou bem mais nítida essa construção Aqui né A gente consegue ver aqui A gente consegue ver as linhas Os O Cada contorno de tijolo De uma forma melhor Mas é Modo lupa novamente né Aquela diferença bem simples Onde eu acho que a gente vai ver um pouco de diferença A distância É no Final Fantasy No Final Fantasy é um pouquinho mais notável Mas no Demon's Souls É aquilo Tem a diferençazinha Mas é aquela diferença bem Agora 60 FPS Tanca Demon's Souls Tanca Cara Demon's Souls Tanca bem estável 60 FPS Tá Olhando aqui os trechos Que todos os trechos que eu analisei Ele não teve quedas Ele ficou bonitinho ali Tá O Demon's Souls é um jogo Muito bem otimizado Até porque Ele não foi feito pela From Software né Então ele é um remake Bem otimizado aí Mas se fosse pela From Software Esse aqui estaria a 22 FPS Provavelmente né Mas a gente consegue ver Que há uma estabilidade ótima Caiu pedra Fez o negócio No modo performance Ele rodava bem no PlayStation 5 Ele cumpre o que promete em todos os consoles né Roda no modo qualidade É 30 Roda no modo performance É 60 E no Pro Roda 64K Então o Demon's Souls É um exemplo de que Aqui ó Cumpriu o que prometeu Funciona bem né Tá bonito né E é isso Tá rodando Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth Cara Ele roda É bem também A gente tem poucas discrepâncias assim A gente consegue ver que o modo performance do PlayStation Base Sofre alguns problemas E na versão de Pro Que chama Versatility Mode Mano Vamos combinar um padrão de nome Pelo amor de Deus O Versatility Mode é um modo Pro O 4K 60FPS Mas eles não Não colocaram o nome Modo Pro Eles quiseram enfeitar o nome do negócio né Mas Roda Normal Mundos Partes de mundo Né Parte que oscila No PlayStation 5 Aqui Não oscila Então Na questão FPS Cumpriu bacana Tá Mas tem umas questões aqui do Final Fantasy Tá Que é um problema do Final Fantasy Que não foi arrumado no Pro E Isso mostra Mais coisa da Square E eu acho que eles deveriam arrumar Uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês É que Se você olhar no fundo A gente nota mais diferenças no Final Fantasy Sem precisar ficar aquela lupa Ali né Ó No modo gráfico A gente vai ver No modo performance Não há muita diferença no fundo Mas no modo próximo A gente vai ver que ele fica Mais nítido Tá Também eu tô forçando assim Falando que é muita diferença É um negócio um pouco mais visível Do que com uma lupa Mas ele fica um pouco mais nítido Em comparações anteriores Que a gente teve A gente via que as árvores Ficavam com mais Mais galhos Então teve um trabalhinho A distância aqui Que eu não vi muitos outros jogos ter No caso do Final Fantasy Tá Mas nada demais Mas uma coisa que eu falo Que é bizonha No Final Fantasy São as texturas As texturas desse jogo São muito feias E isso mostra que Não importa o update Elas foram exportadas Com baixa resolução Porque a gente consegue ver Que as rochas Têm uma resolução Péssima Do mesmo jeito que vinha Então você Queria jogar o Final Fantasy Melhor Porque essas texturas São horríveis As texturas de balcão São muito feias Do Final Fantasy Porque o Final Fantasy É um negócio que você fala Ah é lá longe Essa textura tá feia Não Tá na sua cara Aquela textura feia Cara Era igual o Final Fantasy Básica Aquelas portas feionas E isso aqui Não mudou Com o Playstation Pro Eu achei que eles iriam Atualizar essas texturas Um pouco mais E elas continuam Horripilantes Então elas ainda São bem feias Alguns visuais Performance um pouquinho Mais embaçado E o Pro Pro Graphics Mode Do base Poucas diferenças Novamente aqui Andando um pouquinho Pelo mundo Novamente 60 FPS Rodando Bem Então Funcionou Na maior parte do tempo Rodando Perfeitamente De acordo Com o que tinha sido Prometido Rise of the Ronin Esse aqui é bizarro Galera Esse aqui tá bem bizarro Inclusive um salve aqui Pro Brasil Pixel Deixa eu ver aqui Brasil Pixel O cara tá fazendo Várias comparações A gente tem A Digital Founder americana É uma analista de beat espanhol Agora nós temos o Brasil Pixel Que tá fazendo um trabalho Muito bacana Se inscreva lá no canal do cara Porque é legal o conteúdo Que o cara tá fazendo Tá fazendo muitas comparações Também Comparações que muitos gringos Ainda não fizeram Tipo o Rise of the Ronin Ele fez Eu não vi nenhuma outra Comparação ainda E cara Rise of the Ronin Recebeu um patch Eu até fui conferir Porque tá rodando muito mal E falou que ia ter melhorias Mas esse patch Do Rise of the Ronin Muito estranho Porque tipo Ele não tem o modo Pro Ele só fala que ó Vai ter os mesmos modos Só que ele vai rodar Um pouco melhor Me parece que é igual O Ordering Que não mudaram nada É só aquele boost Do próprio console Assim Horrível O Rise of the Ronin Já roda muito mal E eles não otimizaram Não tiveram nenhum trabalho Pra trazer isso aqui Pro Playstation 5 Pro É Modo Qualidade 40 FPS Mano Não chega Fica nem a 50 FPS Nossa Negócio horrível Modo Ray Tracing Basicamente a mesma coisa De FPS 40 Às vezes deve cair Pros 30 aí Então Pouquíssimas Pouquíssimas mudanças Do modo Ray Tracing E a gente tem a comparação Do modo Performance Modo Qualidade E o modo Ray Tracing Rodando o jogo E cara É bizarro É bizarro Ele não consegue rodar muito bem E a gente consegue ver Que no modo Performance Ele roda a 60 FPS Mas ele não tá 4K Tá pessoal Ele tá abaixo de 2K Ele não tá nem 1080p Pra falar real Ele não tá nem 1080p Aqui Aí ele pega 60 FPS No modo Qualidade Ele tá 2K Pegando 40 FPS E 2K 40 Fica parecido Ray Tracing Não muda nada No Rise of the Ronin O Rise of the Ronin É horroroso É dos que eu vi Que recebeu o patch de atualização É o pior É horrível Horroroso Tá Ficou muito pior Que o The Ring Que não tem patch Por exemplo Bizarro Mas ficou bem zoado A otimização do jogo No geral Pra gente finalizar Spider-Man Nosso Miranha Aqui Homem-Aranha Teve algo parecido Com o caso Do Do Alawake A gente tem o Fidelity Pro E o Performance Pro O Fidelity Pro Ele vai rodar Abaixo de 60 FPS Não a 30 Mas abaixo Porém Ele vai priorizar Um Ray Tracing A gente vai ver Um Ray Tracing Aqui A gente consegue ver A diferença Do Ray Tracing Aqui E a nitidez na água Então eu coloquei esse ponto Tem outros pontos Que o pessoal está mostrando Ray Tracing Aqui No caso Deixa eu ver se eu acho Aqui Aqui a gente consegue ver Alguma diferença de Ray Tracing Entre as versões de Pro E o Fidelity Pro Ele roda o Ray Tracing No médio E o Fidelity Pro Mode Tem o Ray Tracing Height Você pode escolher Do Ray Tracing E a diferença De um pra outro É que aqui Fica bem mais embaçado FPS Cara Modo Performance Pro 60 Hz E o Playstation 5 Tá Lado a lado A gente vê que Aqui ele roda 60 FPS Quando o Playstation 5 Tem oscilações O base Então o Pro Roda Está rodando 60 FPS A gente consegue ver Que momentos Que teriam oscilações Nele Que tem no Playstation 5 No caso Que você vai ver Que vai cair Bastante FPS Do 5 O Playstation 5 Ele vai cair Para 50 45 FPS Aqui No modo Performance Ele mantém os 60 Sem pestanejar Funcionando bem E aqui a gente tem O Fidelity Pro Com o Ray Tracing No High O VRR ligado De um lado E o outro Com o Ray Tracing No médio E o Fidelity Pro Ele roda na taxa De 50 Com o FPS Com o Ray Tracing No médio Roda Um pouco menos Com o Ray Tracing No High E o VRR Roda 45 Esse é o modo Fidelity Que ele prioriza Mais o Ray Tracing Diferente do Alan Wake Fica 30 Aqui não Ele fica 40 e pouco E no médio Ele chega Fica quase próximo Do 60 FPS Para falar a real O jogo Recebeu uma otimização Decente Para o console E meu povo Mais ou menos é isso aqui Minhas conclusões O que eu vejo aqui Eu vejo que Os jogos First Party Com exceção do Final Fantasy Que ficou bom Os 30 Party Estão sofrendo Um pouco Para conseguir Manter uma constância O Alan Wake Ele consegue manter Uma constância Ok Em vários momentos Mas você viu que na floresta Ele cai para 50 e pouco Eu não duvido Que tem momentos Que vai cair para 40 e pouco FPS Dependendo do momento Do Alan Wake Porque o jogo inteiro Tem vários momentos Então o Alan Wake Não consegue manter 100% 60 FPS Agora Demon's Souls 100% 60 FPS Ali no que a gente viu Spider-Man No modo Performance Pro 100% 60 FPS Onde tinha quedas No Playstation 5 Base A gente vê que Ele fica liso Ali Né Então assim O que eu estou vendo Pelo menos Esse jogo que a gente analisou É que os First Party Eles estão com uma tendência A rodar melhor Isso me cria uma preocupação Porque se agora A gente já está tendo Essas quedas Fim de geração Já não vai ter mais jogo Direito rodando 60 FPS 4K 100 FPS Então muitos podem Se sentir frustrados Pelo Pro Espero estar errado Nesse ponto Mas eu estou vendo Que as Third Party Estou sofrendo um pouquinho mais Claro né A gente está falando Os jogos que já lançou Lançaram um patch Os jogos que foram Ser desenvolvidos Né Antes Que estão sendo desenvolvidos Para o Pro Açaí Aí é outro caso A gente precisa analisar E ver como é que eles vão Ser Mas claro Se tiver problemas É óbvio que a gente traz aqui As comparações Ou se estiver rodando bem Também a gente traz aqui Mas é isso daí É assim que estão rodando Os jogos no PS5 Pro Tá Cumpriu as expectativas Dos First Party Cumpriram Né Mas tem vários outros jogos Ainda Que já receberam Enhanced E alguns que a gente viu Que não rodou 100% 60 FPS Não mano É isso É um produto caro Então é óbvio que as pessoas Vão ser mais exigentes Em relação a ele Mas Espero que você gostar desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau